Carro B10 agora aqui em Joinville porque eu estou na Avenida Paulo Scherender, estou no Bemervaldi, estou na loja 1 do Mazocata Automóveis, são 3 lojas na cidade com mais de 100 ofertas, mais de 100 veículos no pátio para que você troque de carro na melhor negociação. Aqui todo o estoque do pátio dá financiamento de 100%, quer parcelar na entrada no cartão, aqui dá parcelamento em até 12 vezes, quer as melhores financeiras do mercado, elas estão aqui no Mazocata Automóveis, aqui tem tudo de bom para quem quer trocar de carro, bom dia Rodrigo. Bom dia Fábio, bom dia pessoal de casa, então é como você falou, aqui da negociação financiamos 100%, separamos hoje 5 super ofertas, vem para a Mazocata que é barato. E o melhor, a Mazocata Automóveis envia para você o veículo, esteja você aonde estiver, olha só esta super oferta, eu tenho para você aqui no Mazocata Automóveis, este Peugeot 2008 é um grifo, 2016 é o ano, cabe automático banco sem couro, ele vai com rodas de liga leve, está impecável. Olha só que lindo, ele é na cor do amor, é uma belezura este veículo, vale a pena a FIPE 59,900 aqui no Mazocata Automóveis, só 56,900 eu disse, 56,900 gostou. Manda mensagem agora para o telefone que está na sua tela, este WhatsApp, pois neste WhatsApp você vai enviar os seus dados cadastrais, vai enviar o seu CPF e eles vão aprovar agora, neste momento, a sua ficha cadastral para que você troque de carro na melhor negociação. Mais uma super oferta, Honda City, este é 1.5 modelo EX, câmbio automático 2013, este é o câmbio borboleta, ele é top. Bancos em couro, ar digital, a FIPE é 42,900, aqui no Mazocata Automóveis, está por 40,900, eu disse, apenas 40,900, gostou? Manda mensagem agora para o telefone da tela, mais uma super oferta, Nissan March, este é 1.6 modelo SR 2013, é só no Mazocata Automóveis, ele é completão, com airbag ABS por apenas 26,900, eu disse, só 26,900, vai trabalhar de Uber, vai trabalhar no aplicativo, este é o carro para você, gostou? Manda mensagem agora para o telefone da tela, mais uma super oferta, Honda Fit LX, câmbio automático, este é completão 2010 por 32,900, apenas 32,900, agora para fechar as ofertas, nós preparamos para você, aqui na loja 1 do Mazocata Automóveis, são 3 lojas na cidade, em breve com a 4ª, preparamos para você esta Mitsubishi Pajero Dakar, é uma 2013, esta é a diesel, é uma HPA 3.2, câmbio automático, é o carro para a família, porque aqui a capacidade é para 7 lugares, a FIPE, 92,900, aqui no Mazocata Automóveis, só 87,900, e além destas ofertas, Rodrigo, tem mais, muito, muito mais aqui na loja. Fábio, além das ofertas, tá, claro, mais de 100 veículos em toque, tem a praticidade de você chamar no WhatsApp, que está na tua tela, que a gente faz a ficha, faz simulação, se é compromisso, entregamos o veículo na sua casa, se necessário, para toda a região aqui de Santa Catarina, vem para o Mazocato, que é barato. Muito bem, quer comprar um carro barato? Então, vem para o Mazocato!